E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas e hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo sensacional Então logo aqui no início do vídeo já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal, hein rapaziada? Olha só essa vista aqui, mano, tem carro aqui, tem ônibus, tem o meu caminhão aqui, tem esse Volvo ali atrás, ó Cê tá doido, hein? Qualificado demais, hein mano? Muito top aqui mesmo esse cenário, tu? Tá mostrando aqui pra vocês aqui, rapaziada, mais um pouquinho aqui, ó, de perto aqui, ó, o meu caminhão Está dirigindo ele aqui, daqui a pouquinho aqui, fazendo conteúdo aqui muito show aqui pra vocês, tá bom? E rapaziada, vamos hoje, né, estar falando aqui um pouquinho aqui também do novo jogo, né? Que está por vir aí, né, que está perto aí do lançamento, que é o novo jogo aí, o Driver Jobs Online Simulator, né rapaziada? Bastante pessoas aí estar, né, ansiosos aí pra poder, né, estar jogando aí esse novo jogo, né, da Dynamic Games, o Driver Jobs Online Simulator E hoje, rapaziada, vamos, né, estar conversando, né, tirando aquela dúvida do pessoal aí sobre esse novo jogo, tá bom, rapaziada? Vamos, né, estar saindo aqui do estacionamento aqui, devagarzinho aqui, com todo cuidado, né, mano? Com todo cuidado aqui, vamos estar virando aqui, ó, à esquerda E aí, vovô, me espera um pouco aí, viu? Vamos, né, estar fazendo aqui essa curva aqui, ó, será que se passa aqui, mano, sem subir na calçada? Você tá doido, hein, rapaziada? Bom, pessoal, vamos aqui para a parte que interessa, que é sobre o lançamento aqui do Driver Jobs Online Simulator Se vai ter aí, né, o lançamento para iOS, né, rapaziada? O próprio Emerson aí falou aí, né, que está analisando essa possibilidade Mas não é certeza, tá bom, que vai ter aí o Driver Jobs Online Simulator para iOS, tá bom, pessoal? Mas, como eu posso dizer, né, conforme o tempo for, né, passando, pode ser que tenha, né, rapaziada? O Driver Jobs Online Simulator para iOS, pode ser que não, né, mano? Vamos, né, aguardar aí mais o Emerson dizer mais alguma coisa aí E assim, eu trago aqui para vocês aqui no canal, tá bom, rapaziada? É até melhor que eu não trago notícia, né, mentirosa aqui para vocês aqui Ah, o Emerson falou que vai ter sim o lançamento aí para iOS, né, rapaziada? Mas, por enquanto, o próprio Emerson aí, né, falou que não vai ter para agora o lançamento aí para iOS Mas, quem sabe aí, né, conforme o tempo for passando aí, vai ter o lançamento aí para iOS, tá bom, rapaziada? Então, por enquanto, mano, não vai ter, tá bom? Essa é a resposta, por enquanto, não vai ter o lançamento aí para iOS Mas, assim que o próprio Emerson dizer mais alguma coisa Eu trago aqui para vocês aqui no canal, tá bom, rapaziada? Esse foi um vídeo muito rápido, mano, espero que vocês gostaram, tá bom? Falando aí sobre o Driver Jobs Online Simuletor É, por enquanto, não vai ter aí para iOS Muitos pessoal aí, né, joga no iOS Queria muito, né, jogar esse Driver Jobs Online Simuletor no iOS Mas, por enquanto, não vai poder, tá bom, rapaziada? Então, assim que sair mais alguma novidade aí, né, com a Emerson falar alguma coisa Eu trago aqui para vocês aqui no canal Então, é muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal Ative o sininho Porque, assim que eu postar os vídeos aqui no canal Vocês vão ser notificados, hein Agora eu vou ficando por aqui, rapaziada E até o próximo vídeo, hein É nóis, falou, fui! Tchau, 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 tchau